A pouca oferta de frutas e verduras frescas e os preços altos nas prateleiras fazem das periferias alvo fácil de produtos ultraprocessados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, locais onde o acesso a alimentos em natura é escasso ou impossível são classificados como desertos alimentares. Mas há quem lute contra esse problema. Tiago Vinicius é cofundador da agência Solano Trindade e do Armazém Organicamente, o primeiro ponto de vento de orgânicos da periferia de São Paulo. O armazém inaugurado em 2019 fica no Campo Limpo, zona sul da cidade, região onde as pessoas geralmente andam mais de 500 metros da sua casa para encontrar um alimento em natura. Tem compras de R$20,00, compra de R$15,00, compra até de R$10,00 e a gente entrega para as pessoas. Isso é bacana porque você tem professores da rede pública comprando, você tem as pessoas, a empregada doméstica também está comendo orgânico com uma patroa dela, tá ligado? Então isso é muito foda quando a gente simplesmente democratiza o acesso a um alimento sem veneno, a gente democratiza o acesso a um alimento com energia limpa, né? Que foi ali plantado com todo o amor, com todo o carinho. A cozinheira Cleonice, conhecida por Tia Nisse, é mãe de Tiago e comanda a cozinha criativa, espaço onde se aproveita os alimentos que não são vendidos no armazém. A transformação já vem inspirando o entorno. E eu vejo que tem pessoas que estão fazendo, eles estão atravessando também a mesma ponte, entendeu? Eu vejo quando eu ando de carro por aí, eu vejo um jardim de alface com um parapeito de janela, entendeu? Isso pra mim é legal. Eu subo aqui, eu vejo o seu Getúlio com um monte de alface, com um monte de cebolinha. Os pratos criados por Tia Nisse são vendidos no restaurante do local e também saem para doações. Na pandemia foram 150 mil marmitas distribuídas em regiões periféricas da cidade. E as ações solidárias ainda continuam. De segunda a sexta-feira, 800 marmitas são levadas diariamente às comunidades carentes da Zona Sul. Comoveu muito saber que do meu lado tem uma comunidade que tem vários idosos acamados e muita criança e muita mãe que perdeu o emprego. Então, nessa comunidade, quando o restaurante fechou, a gente olhou pra ela com muito carinho. Tipo assim, por que não pegar e levar tudo cozido? Que é muito importante você levar cozido, porque não adianta eu chegar com uma cesta básica e o gás acabou. Uma das comunidades atendidas é a Ocupação Nova Esperança, no Jardim São Luís, onde vivem 310 famílias. Nem todo dia a gente tem dinheiro pra comprar um pão, né? E fica aguardando ela chegar pra poder comer e passar mais um dia na vida. A liderança que recebe e organiza as doações da Nova Esperança, reitera que a pandemia foi embora, mas a fome permanece. Ela teme pelo fim do projeto, hoje o único a abastecer a comunidade. Se não fossem eles, eu não sei o que eu ia fazer com essas famílias, de verdade. Porque não tá chegando mais nada, parou tudo. Como se o tempo tivesse dado uma parada e a fome tá muito grande. Eu vou falar pra você que chegou aqui uma família que veio de longe buscar essas marmitas. A moça chegou a desmaiar de tanta fome que tava. É muita fome, é muita gente necessitando, muita gente sem ter de onde tirar. Eu canso de ver gente mexendo no próprio lixo pra comer. As condições de vida precárias das famílias da Ocupação faz com que o consumo de verduras seja uma realidade que, infelizmente, só vem nas marmitas. E na visão de Tiago, é somente quando se acessa uma alternativa de geração de renda que se pode entrar no debate sobre a importância de uma alimentação saudável. Eu parto de um lugar que as pessoas sabem o que é comida de verdade. Só que as pessoas, a maior parte da população que sabe o que é comida de verdade, elas estão tolidas do processo de gerar renda. No momento que eu ofereço pra elas uma marmita vegetarianas, quando ela tiver grana, ela vai falar Nossa, aquele legume me salvou. Aumentou minha imunidade. A pessoa já tá ligada. Aumentou minha imunidade. Tchau.